Música Tô chegando, tô chegando Sejam muito bem-vindos ao Inglês com Música Uma coprodução da Universo TV e TV Cultura Em parceria com o Centro Paula Souza E depois de uma semana de disputa Chegou a hora de descobrir Quem é o grande vencedor do game desta semana O time azul ou o vermelho? Mas antes, vamos aprender a última parte de You're the one that I want Com a nossa teacher Marisa Leite de Barros Música Better shape up Better shape up Because you need a man É melhor você entrar em forma Better shape up Because you need a man Porque você precisa de um homem You need a man I need a man Eu preciso de um homem Eu preciso de um homem Who can keep me satisfied Who can keep me satisfied Who can keep me satisfied Que pode me manter satisfeita I better shape up I better shape up I better shape up I better shape up É melhor eu entrar em forma If I'm gonna prove To prove Provar Se eu vou provar If I'm gonna prove You better prove É melhor você provar É melhor você provar That my faith is justified That my faith is justified That my faith 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 Aqui Faith Faith Isso Como é que se fala falso em inglês? Fake 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 E fé Faith 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 That my faith is justified That my faith is justified Very good Are you sure? Are you sure? Are you sure? Are you sure? Tem certeza? Yes I'm sure Down Deep Inside Yes I'm sure Down Deep Inside Sim Eu tenho certeza Aqui Fundo Dentro De mim You're the one that I want 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 Very good Você é o cara que eu quero Uhul 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 Honey Uhul 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 Protein There's no van O cara que eu quero. Achou o cara que você quer? Não ainda. O cara que eu quero. Você é o cara que eu quero. O cara que eu quero. Você é o cara que eu quero. Uh-uh-uh, honey. The one that I want. You're the one that I want. Uh-uh-uh. 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 O que quer dizer indeed? Realmente. De verdade. Oh, yes, indeed. Inglês com Música é o melhor programa da TV brasileira, não é? Yes, indeed. É, não é? Yes, indeed. Yes, indeed. Repeat. Yes, indeed. É isso, Amanda. E já já tem Jarbas Homem de Melo aqui no Inglês com Música pra cantar You're the One That I Want mais uma vez comigo. E é hora, é hora do game decisivo. E eu quero ver quem será a grande vencedora, a equipe vermelha ou a equipe azul? Então vamos lá. The World Is, é o último game. É preciso pensar rápido para marcar pontos neste game. Uma palavra será dita e os alunos precisam lembrar em que frase ela aparece. Agora os grupos jogam ao mesmo tempo e responde quem apertar o botão primeiro. Dá pra levar até três pontos neste jogo. Um pela frase, outro pela tradução e se ainda souber cantar um trecho da música, incluindo a frase, marca mais um pontinho. Dois jogadores de cada equipe comigo aqui. Vamos lá. Gabriela de novo aqui, gente. Olha só, Gabriela e Chayenne representando a equipe azul. E aqui Bianca. E a Maxueli. Maxueli e Bianca representando a equipe vermelha. Quem apertar, fala. Tá bom? The World Is... And I'm losing control. Yes! Ela até interpretou. Muito boa. Como é que foi a pronúncia, Maria? Muito boa. Muito boa. Perfeita a pronúncia. Está correta. A sequência está correta. E agora a tradução. E eu estou perdendo o controle. Right. Então, ok. Três pontinhos, né, pra equipe. Azul. Antes de saber a próxima, qual é a próxima palavra, dá uma olhadinha na música do próximo programa. O que é a próxima palavra, dá uma olhadinha na música do próximo programa. O que é a próxima palavra, dá uma olhadinha na música do próximo programa. Essa é a música que vamos aprender na semana que vem. Gostaram? Então, corre para o nosso site, que tem a letra lá. www.univesp.tv.br E agora tem mais uma palavrinha. A última palavra que vai definir o campeão de hoje. O que é... Better. 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 You better shape up Ah, yes, continua mais um pouquinho Isso, valeu, valeu Canta a música, como é que é? You better shape up Cause I need a man Muito bom, muito bom Tá boa a pronúncia Marisa acabou de dizer que foi boa a pronúncia Então, dois pontinhos Agora, tradução, Bianca, por favor Olha, fala no microfone É melhor você entrar em forma porque eu preciso de um homem Opa! Três pontinhos Pra equipe vermelha E agora é o momento O vencedor de hoje é Quem, produção? A equipe Azul! Muito obrigada pela presença de todos Vocês foram incríveis Aos professores Pelo belo trabalho Muito obrigada, viu? Obrigada ao SBT Que autorizou a participação Do Jarbas Homem de Melo No nosso programa E também a Univesp TV e a TV Cultura Pela parceria com o Centro Paula Souza E olha, o pessoal da ETEC Avaré fez uma surpresa pra gente Ensaiou uma coreografia, é isso? Vocês vão dançar com a gente aqui? Ah, que maravilha! E pra cantar You are the one that I want Comigo pela última vez Vem aí, Jarbas Homem de Melo! Vem, Jarbinhas! Sandy? Tell me about his study I got tears that won't supply And I'm losing control Cause the power is sublime Ah, it's electrifying You better shape up Cause I need a man And my heart is set on you You better shape up You better understand To my heart I must be true Something you left for me to do You are the one that I want You are the one that I want Ooh, 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 honey You are the one that I want You are the one that I want Ooh, 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 honey The one that I want You are the one that I want Ooh, 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 ooh The one that I need Oh, yes, indeed If you're filled with affection You're too shy to convey Meditate In my direction Feel your way Lust Franklin Well, you were pretty Vegas Oh You do Are you that summer? Are you the one that I want? You're the one that I want You are the one that I want You're the one that I want Ooh, ooh, ooh The one that I want You are the one I want Oh, 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 oh Oh, 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 honey You want what I want You want what I want Oh, 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 honey You want what I want You want what I want Oh, 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 oh I want to be Oh, yes, indeed You're the one that I want Oh, 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 oh A CIDADE NO BRASIL